Voltar ao mercado de trabalho depois de uma certa idade ou simplesmente não parar de trabalhar nem sempre é fácil. Cresce o número de empresas que contratam pessoas aposentadas para trabalhar em diversas áreas. Tem uma tendência social que a gente vê crescente do idoso que é suporte na família ainda financeiramente. Então de alguma forma ele precisa completar uma renda de aposentadoria ou ele não tem condições de parar completamente o trabalho e dar continuidade a essa carreira. Então isso é um fator social que apoia muito a permanência e a volta do idoso para o mercado de trabalho. Aquele que puder trabalhar, está em condição de trabalhar e eu se me desse trabalho, trabalhava. Eu mesmo já fiz 63 anos e continuo trabalhando, porque tenho saúde graças a Deus. Esta rede de fast food aposta na contratação de profissionais à terceira idade e hoje já conta com mais de 100 pessoas acima de 55 anos. Tecnicamente o fast food é uma atividade que se pensa normalmente destinada a jovens. E a gente foi entendendo que não era bem assim. Que tinha mercado para pessoas com uma idade mais avançada e tinha a necessidade das pessoas com essa idade se colocarem no mercado. O idoso, depois de trabalhar 35, 40 anos, ele fica sem saber o que fazer. E trabalhando ele está sempre motivado. O meu trabalho aqui é como se fosse um anfitrião, recebendo os clientes, dando bom dia, boa tarde, adiantando, perguntando o que eles querem, para eles terem um atendimento muito mais rápido, não haver demora. Como eu sempre trabalhei, nunca parei, nunca dei interrupção desde o começo da minha vida, eu me sinto feliz porque eu faço uma terapia, tenho contato com o público, que me acolhe muito bem. Nós já temos melhor idade hoje sendo candidato a membro de gerência. Já passou para monitor, já foi assistente, agora quer ser gerente. Quer dizer, é a cidadania se completando. A gente vê que com a melhora de qualidade de vida, o idoso tem ainda uma energia muito grande para trabalhar. Então, hoje uma pessoa de 60, 65 anos está em alta produção, capacidade intelectual, capacidade de realização. Isso também motiva o idoso a querer voltar de alguma forma a uma atividade de trabalho. Fernando Corado, de 70 anos, formado em engenharia, conclui o mestrado e doutorado nos Estados Unidos, foi professor durante alguns anos e hoje é consultor. Ele mostra que o segredo da longevidade está no estudo e no trabalho. Eu sempre dei um jeito de procurar atividades que eu gostasse, certo? E continuo fazendo isso. Por isso eu me reinventei algumas vezes, mudando a atividade para que eu pudesse continuar tendo o prazer que eu tenho hoje no que eu faço. Os que pensam em voltar, primeiro ponto, eles têm que se atualizar. Em termos de conhecimento, ferramentas de trabalho. A informática hoje é uma realidade nas empresas. Todas as empresas se baseiam na informática e utilizam ela de alguma forma. Tem que continuar, porque o trabalho valoriza o homem, dignifica, não desce nesse astral negativo e assim vai.